Música 1,2,3,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Então, vamos para a mão. Vamos para a roupa. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. A frente, vamos para a mão. Um descanso. Um descanso. Vamos aoixo. Vamos ao ponto de pincel. Peguemos uma pilora. Agora vamos pra beleza! Obrigado. E o levo pavão, na verdadeira está a estrada. Vamos ver se não se esqueça. Fui muito bom! Está o pato de chão! Coisa! Coisa! Coisa, coisa e o seu caminhão Música Marina, большую лепешечку делаем, большую, большую делаем, большую, большую, делаешь? И так, у вас все участвовали? Так, ребят, вы делали лепешку? Да. Да? Тогда поднимаем ручки вверх. Добавляем чуть-чуть ручки. И продолжаем. Сейчас, сгибай, сгибай. Музыка. Как, ребят, все, все, все по ручке? Не вижу всех ручек. Отлично. Здесь дальше будет. Ребята, слушаем, что мы делаем дальше. Все меня слышат? Теперь мы берем наше тесто и делаем кружочек. Музыка. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto